A meta é ficar bem, emocionalmente, sem depender de ninguém A meta é ficar bem, emocionalmente, sem depender Hoje eu me sinto tão bem A meta é ficar bem, emocionalmente, sem depender de ninguém Hoje eu me sinto tão bem A meta é ficar bem, emocionalmente, sem depender de ninguém